Que bom estar aqui, mais um dia, sexta-feira, dia 1º, dia do trabalhador, e a gente recebe nada mais, nada menos para comemorar essa data, ele, Reginaldo Ferreira Silva, conhecido nacionalmente, mundialmente como Ferrez, certo? Então, vamos chegar, super importante esse bate-papo, esse bate-papo que traz a comunidade para o debate, e nós temos orgulho aí de receber esse monstro da literatura, Ferrez, meu parceiro Ferrez, tenho orgulho de receber, e vocês vão adorar com certeza. Pois é, gente, eu confesso para vocês que hoje é um dia pesado, porque eu sei que Ferrez é pesadão, um dos parceiros que tem a, sabe, a postura mais engajada do hip-hop, e quando eu falo hip-hop é que o Ferrez, além de hip-hop, é escritor, ele é romancista, é contista, é empreendedor, nós temos aí, Alessandro Búzio está aí, nós já temos aí Maurício DTS chegando, então é um time pesado, porque essa entrevista vai ser sensacional, eu confesso para vocês que eu estou muito feliz nesse dia 1º de maio. Então, o Ferrez é da Zona Sul de São Paulo, certo? Ele tem vários discos gravados também, olha só, e tem vários livros também. Então, o Ferrez vai ter que contar como é a história do trefe, as três favelas, tem essa cena para conversar, e ele lança em 1997 Fortaleza da Desilusão, depois em 2000 ele lança conhecido, talvez um dos mais conhecidos dele, Capão Pecado, em 2000, romance, Manual Prático do Ódio, só nome louco, Manual Prático do Ódio, pega a benção com o Ferrez. Amanhecer Esmeralda, Ninguém é inocente em São Paulo, Inimigos não mandam flores, cronistas de um tempo ruim, Deus foi almoçar, olha que coisa simples, Deus foi almoçar, o pote mágico, os ricos também morrem, em tempos de pandemia, né mano, a gente tem que lembrar isso para os ricos brasileiros, os ricos também morrem. Satisfação total, lembrando para vocês que dia 13 de maio agora, no dia da abolição da escravatura, a gente não comemora a abolição, para nós o dia 20 de novembro é que, sabe, o dia da imortalidade de Zumbi dos Palmares é o mais importante para nós, negros e negras em movimento. Mas no dia 13, certo, no dia em que comemoram a abolição da escravatura, nós temos uma live show do GOG, certo, às 21 horas, anotem, preparem-se porque vai ser daquele jeito. GOG, DJR, Victor Vitrola, Richelme Oliveira, um time pesado para trazer, sabe, um som, visitando todos os clássicos e mais inéditas para a gente. E eu tenho que contar para vocês que nós já estamos com o Ferrez na live, certo, queria agradecer a todos vocês pela presença, dizer que é muito importante, esse debate é um divisor de águas, eu acho que no hip-hop, certo, na literatura, porque muita gente vai sair modificada daqui, muita gente vai, sabe, ter coisas a mais para alicerçar as suas bases, né. É muito importante essa troca de ideia, é muito importante essa chegada, né, na bolinha do zói e a gente fica muito feliz de poder, sabe, depois de 30 anos de caminhada dentro do hip-hop, poder ter a gramatura de convidar um parceiro desse como o Ferrez, que também está uma estrada, certo, na música, na literatura, no empreendedorismo, para trazer para a gente um, sabe, um baú de aprendizado. Então, gente, eu queria receber com corações presentes, vocês já compartilhando, chamar mais gente para cá, eu quero convidar ele, que é meu parceiro, que é parceiro da gente, o Ferrez, que já chegou e está na área. Deixa eu buscar ele aqui, porque vai ser mil graus. Gente, cadê barulho para Ferrez? Cadê, 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 cadê? Vai, 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 venha, venha. Saudações. Salve. Salve. Beleza, poeta. Ô, rapaz, boa noite. Eu estava falando aqui com o povo aqui da minha emoção de estar com você aqui, da gente trocar essa ideia, a importância de caminhadas, de carreiras que vêm ao longo da estrada, né, mano? Reforçando uma trincheira chamada Periferias, chamada Hip Hop, chamada literatura periférica, literatura divergente, literatura divergente, de enxergar, né, sabe? Sem olho míope, né, mano? Enxergar na bolinha do Zói as cenas. Mas, então, boa noite, Ferrez. O povo está aí para te ouvir, mano, para trocar essa ideia. Uma satisfação estar com você aqui no GOG com vida. Salve, GOG. Para mim é um orgulho muito grande, sabendo que eu vim da sua escola, eu sou cria diretamente do GOG, sou cria diretamente de tantos revolucionários que, às vezes, não tem e o povo não dá a importância necessária, sabe? Então, é sempre bom a gente ressaltar que tudo que a gente construiu foi na palavra, na caneta. Nós não demos, não tivemos que jogar um futebol chegando no carrinho com ninguém, não tivemos que marcar gol contra, certo? Porque tudo que nós fizemos foi simplesmente pela insistência e pelo talento também. Então, para mim, é uma honra estar dividindo essa live com você. Eu acho que é um momento que o país precisa ouvir mais pessoas como nós, já que a mídia se posiciona de uma forma que ela não legitima nenhuma opinião contrária ao que ela quer plantar hoje em dia. Todas as mídias estão viciadas, até as mídias de esquerda estão viciadas também, porque a gente é hardcore demais até para a esquerda, certo? Então, para mim, é um orgulho muito grande estar dividindo esse momento de vida com você, onde o nosso povo, infelizmente, está morrendo todos os dias. Pois é, Ferréz, quando você fala nosso povo morrendo todos os dias, essa frase é muito forte. Eu entrevistei há pouco o Claudinho, o Preto Claudinho, e ele falou que nem esquerda nem direita está na quebrada, quem está se virando é a comunidade. Então, quer dizer, os pequenos estão trazendo a lição de que nós, juntos, somos grandes, mano, mas grandes de coração, grandes na solidariedade, certo? E isso é uma coisa muito louca, porque me traz, talvez, assim, sabe, a sensação da palavra mais linda que eu aprendi nos últimos tempos, mano, dororidade, sentir na dor, perceber na dor, saca? Então, isso é muito, muito, é muito forte, saca? E eu queria que você falasse para as pessoas, quem é o Ferréz, esse parceiro da Zona Sul, né, que você falou, poxa, o rap tem muita influência na sua vida, eu queria que você contasse qual é essa cena, quando começa essa cena da literatura, né, então você escreve o primeiro, o seu primeiro trabalho, assim, que a gente conhece de 1997, e de lá para cá, e de lá para antes, como é que foi essa história, Ferréz? Então, na verdade, eu comecei a escrever poesia em 1995, enquanto eu fazia um fanzine, eu tinha um fanzine de super-heróis, sempre fui fã de quadrinhos, então eu tinha um fanzine de super-heróis ali, mais americanizados e tal, e no segundo número do fanzine, eu já coloquei umas coisas sociais, eu comecei a estudar um pouco da África e tal, o movimento negro, e aí comecei a colocar algumas coisas mais sociais, e a questão dos super-heróis começou a me incomodar, eu gostava, mas me incomodava também, essa eugenia, essa coisa de todos os heróis serem brancos, e aí comecei a escrever umas poesias e resolvi publicar em 97, mas de 96 para 97, quando o livro estava praticamente pronto, foi quando eu conheci o hip-hop, né, foi quando através de uma fita, você sabe dessa história, que eu te levei na casa do Cláudio, que é o cara que me apresentou o seu trabalho, eu estava na casa do Cláudio, aqui no Parque Independência, e ele com a que tinha cassete, falou assim, olha isso aqui, isso aqui é rap, aí eu falei, não, mano, não gosto de rap não, eu sou roqueiro, esse negócio de rap aí é palavrão e tal, aí o cara, mano, mas você é da favela, eu falei, não, mas é muito estranho esse negócio de rap, não, escuta aqui, e antes eu só tinha tido uma experiência com rap, passando na galeria 24 de maio, eu passava ali para poder comprar os discos em cima de rock, e lá embaixo, de vez em quando eu errava, saia lá embaixo, e aí vinha aquele barulhão, aquelas batidas, eu falava, nossa, batida estranha, mano, eu acostumado com guitarra, né, com baixo, eu fui criado dentro da cultura do rock and roll, sozinho ali, ouvindo rock, e aí, no final, quando eu peguei essa fita, eu fui ouvir, e é uma coisa que eu falo, igual de muito isso, e as pessoas interpretam mal, mas as pessoas têm que entender que todo mundo evolui, e que a gente tem que mostrar o lado falho da gente, até para poder mostrar a evolução, né, quando eu ouvi a primeira vez, falei, não, esse cara aqui é nordestino, mano, não gosto desse cara aqui não, você é louco, o cara canta nordestino, e aí o cara falou, porra, mas seu pai não é baiano? E aí eu falei, porra, meu pai é baiano, mano, mas dentro da favela, o nordestino era sempre o outro, o nordestino não era nós, né, o nordestino, quando tem que atacar alguém, fala, esse cara é nordestino, mas a gente era o nordestino para outras pessoas também, e aí eu comecei a ouvir, 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 e aí fui procurar, depois que eu conheci o Gog, eu fui procurar Cando Negro, e aí fiquei escutando, Gog e Cando Negro, e aí ficou uma loucura, porque Cando Negro misturava com rock, e o Gog já tinha o peso ali também, que tinha umas misturas com rock, então acho que eu entrei na cultura hip-hop pelas guitarras do Gog, pelo peso do Cando Negro também, e no final eu acostumei com aquele rap que eu não parei mais, e aí foi logo quando estava saindo o disco do Racionais, né, e eu pedi para o Brau ir no meu lançamento, fui na casa do Brau, que era perto da minha casa e tal, e o Brau falou, pô mano, eu vou ver se eu vou e tal, só que o Brau não foi, ele mandou um menino ir, e o menino foi e comprou o livro e falou, ó, era o único menino diferente que tinha no lançamento do meu livro, os outros tudo eram amigos meus, e esse menino falou, ó, o Brau mandou eu comprar o livro aqui e tal, na verdade ele comprou o livro e não falou, aí eu falei, meu, quem te mandou aqui que eu não te conheço, e eu era um autor tão desconhecido que tinha 22 pessoas, então eu sabia, todo mundo não estava lá, e ele falou, não, o Brau mandou eu vir e comprar então o livro aqui e tal, porque ele não pôde vir, aí eu falei, caramba, que da hora, olha só, eu curti nos caras gringos, ir no show gringo, e aí o cara do rap nacional vem aqui, né, e aí depois eu comecei a estudar um pouco a sua carreira, comecei a ir atrás, não tinha internet, né, então eu lia seus pontos, as suas poesias, né, as letras, os trechos de letras nos fanzines que dava ali no movimento punk na galeria do rock, e lá embaixo na galeria do rap foi quando eu comprei o seu primeiro disco, né, aí eu comprei o primeiro disco, falei, caramba, mano, o cara tá fazendo isso aqui, é a minha cara, e aí comprando você, comprando o disco do Racionais assim que saiu, e eu comecei com fitas cassete, eu gravava todas, eu até te mostrei, eu tenho a fita ainda aqui do blog, que tá aqui a fita, que tem o seu rosto desenhado, porque eu não tinha dinheiro pra comprar os CDs, nem as fitas, e aí eu encontrei a minha galera, sabe, ali eu encontrei a minha raça, falei, mano, esses caras aqui tão dentro da favela, fazendo poesia, e eu tô fazendo poesia sozinho, então eu encontrei minha turma, e eu falei, eu vou começar aí no show desses caras, e aí comecei a ir no show do Racionais, achava o show do Rap Road, começava aí, só que era muito louco, porque no outro dia os caras estavam na vila, né, no outro dia eu vi o Rap Road passando pra comprar um frango ali, pra comprar verdura, né, eu vi a mãe de um mandando, o Johnny, a mãe do Johnny mandava ele na feira também, aí eu falava, nossa, eu fui no show do cara ontem, paguei cinco reais, e às vezes eu tô vendo o cara de graça, então essa cultura, ela me comoveu, e eu fiquei querendo muito, aí uma coisa que eu sempre sonhei, eu vi as poesias dos rappers nas camisetas, e eu falava, nossa, esse é o máximo da poesia, é quando a poesia vai pra rua, e essa é a minha paixão com roupa, que as pessoas não entendem, é que quando eu vi os rappers, as frases dos rappers no povo, eu falava, mano, o cara tá estampando no peito, suado dele ali de trabalho, tá estampando nas costas que carrega o filho, a frase do Gog, a frase do Racionais, a frase do Paul Cimento Zulu, a frase do RZO, então, mano, eu quero isso aí também, eu quero um dia que o cara me respeite ao ponto de usar a frase na roupa, né, então desde esse dia eu não parei mais de me envolver com o Rap, e o Rap, ele sempre foi uma mãe que foi muito aberta pra todo mundo, falava, pode entrar, vem beber café, vem beber leite, que é até um defeito às vezes, né, é até um defeito nosso às vezes, deixar todo mundo entrar, mas eu entrei nos grupos logo de cara, comecei a conviver com Periferia.C, que era um grupo aqui da região, depois conheci o pessoal do Negredo, que era realismo frontal ainda, e aí fiquei amigo dos moleques do Negredo através do Negudu, que é o cara que já faleceu, que a minha ponte com o Negredo era o Negudu, que gostava de ler poesia, então com esses caras eu comecei a me envolver, Conexão do Morro, tal, aí o Maurício DTS também, que na época não era Maurício DTS, era só Maurício, né, tinha um grupo bem pequenininho ali, e aí com o começo a gente foi se envolvendo, o Digedri, e não saí mais, mano, depois disso conheci Apocalipse 16, conheci os outros humanos, e comecei a andar com eles e achei uma galera, porque eu era um escritor sozinho, solitário, né, a Periferia não tem muito conversa sobre literatura, até hoje não tem muito, e eu precisava arrumar uma galera. Acho que o Búzio também passou por isso, Sérgio Vaz também, todo mundo, no final todo mundo foi achar uma galera pra andar. Pois é, é louco isso, porque pra nós, né, mano, saca que a gente via assim o time, poxa, Ferréz e Sérgio Vaz, né, mano, a mesma quebrada, e você falou, olha a dezena de grupos que você falou da Zona Sul, né, mano, então a Zona Sul é esse mundo, mas eu queria dizer pra você, você falou uma cena que você falou das frases das camisetas, e mano, a primeira crise do hip-hop, Ferréz, veio quando aquelas pessoas que fabricavam, os donos das lojas, não eram gente do hip-hop, eram empresários que pegaram uma moda, um momento, e passaram a comercializar, quando aquilo meio, porque você sabe que o rap, ele tem altas e baixos, né, então, num dessas descidas do rap, mano, todo mundo saiu, foi a primeira crise que eu vi no rap, sabe, de você, e aí vem você, a sua visão empreendedora, isso ajudou a você, a Unda Sul, como é que você vê, porque a Unda Sul, ela começa de uma forma, né, e ela vai avançando, né, mano, até ser essa potência hoje, é uma cena que vai, sabe, eu não vejo a Unda Sul como roupa, eu vejo como algo que se veste, mas que se veste como alma, né, como espírito, sabe, a relação, eu sei, porque a gente conversa, a relação trabalhista, sua com seus funcionários, o cuidado, né, nesses tempos de pandemia, você percebia isso, por exemplo, como amante do rap, de procurar algo e não ver também naquela qualidade que você queria vestir, ou então ser mal atendido, saca, de atender os seus clientes diferentes, falar, pô, vou trazer o pessoal aqui, porque a gente, eu pelo menos, eu sou de uma geração, e que quando a gente entrava na loja, o segurança é que a gente ia atender, você pensava que era o vendedor, não, mano, a sua segurança é só o momento, eu vou chamar um vendedor, e isso tudo, sabe, os anos 90, a gente fala de golden era do hip-hop, mas, mano, teve uns tempos ruins pra nós também. Teve. Eu falo pra você, Guaguinho, eu montei a marca, principalmente porque eu vi, eu achava que precisava ter algo nacional, e não tinha, você batia muito isso no primeiro disco, de ter uma coisa nacional, de puxar uma coisa de identificação nacional, não é nacionalismo, é uma questão de valorizar a nossa cultura, e eu achava que precisava disso, sabe, então eu vivia conversando com um amigo meu, mano, os caras usam roupa gringa, eu não compreendo, porque, veja só, eu vim do movimento que eu andava com os punks, então os punks não andavam com nada gringo, os punks que eu andava já andavam com a própria marca, não era nem a marca, o nome das bandas deles eram as marcas, né, tinha muito punk também na época que pichava, e o cara pichava uma tribo, e ele levava aquele nome daquela tribo no peito. Quando eu entrei no hip-hop, eu falei, peraí, mas aqui os caras vão ficar pagando pau pra gringo, vai ficar usando chupac, notórios, vai ficar usando só coisa gringa, então foi uma coisa que me incomodou, eu vim pro movimento, e esse movimento os agrindo. E logo que eu comecei a andar com o Conexão do Morro, eu fui na galeria do rock, e lá embaixo na galeria do rap, o Conexão do Morro foi comigo, e eles pegaram todo tipo de roupa que eles quiseram. E aí os assistentes do Conexão, o pessoal que andava junto, ganhou roupa tudo. E aí na hora que eu falei pro cara, ó, eu sou escritor, eu tenho um livro lançado aqui, ó, eu sou poeta também, e a gente vivia apresentando o trabalho da gente, né, mano? E aí o dono da loja falou assim, não, aqui a gente não dá nada pra negócio de livro, não, isso aí não interessa. Aqui é o rap, é coisa de show, é pauta, é gente que acontece. Gente assim que nem você, esse negócio não interessa não. O cara falou na minha cara. E eu saí de lá pensando, caramba, como que uma letra de rap, de uma página, pode valer mais que um livro de 200 páginas? Uma coisa que eu fiquei pensando, como que esse cara falou que eu falo? Não vale nada, sendo que o outro mano fez uma página, é bem feita, é rimada, mas é uma página. Isso me indignou. Eu comecei a voltar lá no centro, procurar outras marcas, e aí uma marca nacional falou assim, não, eu vou te dar uma roupa, vem aqui, porque você tá lançando, eu tava pra lançar o Capão Pecado já. E aí o cara falou, vem aqui, tá, eu vou te dar uma roupa. E o cara ficou me enrolando. Cada vez que eu ia pro centro, eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe, era uma inversão, cara. Tinha que pedir dinheiro, você tá desempregado, você não tem dinheiro, você vai pedir pra poder pegar uma camiseta lá no centro. E esse cara me enrolando, me enrolando. Teve um dia, eu acho que ele ficou tanto saco cheio de mim, que eu ia atrás dele, que ele falou, ó, toma essa camisa aqui. E ele me deu uma camisa. Eu voltei pra casa, fiquei contente. E à noite, a gente às vezes não tinha tanta coisa pra comer, eu esquentava uns tomates com garfo e passava assim no fogo e jogava sal e comia. Porque não tinha jeito não, todo dia, sabe? Essa é a verdade. E aí eu tava esquentando ali o tomate e a camisa derreteu na minha barriga, mano. A camisa era quase de placa, cara. Era um material muito porco, sabe? E aí fez umas manchas na minha barriga e aquele dia eu prometi. Eu falei, eu vou montar uma marca e eu não vou pedir mais nada pra ninguém. E quem pedir pra mim, eu não vou tratar desse jeito que esse cara tratou. Porque ninguém merece ser tratado dessa forma. A gente não tem uma bola de cristal pra adivinhar quando o trabalho de alguém vai acontecer ou não. E no rap nacional, parece que todo mundo tem uma bola de cristal. O cara chega em você e você fala, não, esse cara aí é ruim o som dele. Não, esse aqui é horrível o pensamento dele. Mas você não tem uma bola de cristal pra saber se o cara vai acontecer ou não. E tem mais, ele tá atrás do sonho dele, ele não tá roubando, não tá matando. Ele já tá na vantagem de buscar uma cultura. Então, indignado com isso, eu montei um da Sul, comecei a vender umas camisetas na minha garagem, comecei a dar algumas camisetas pra alguns grupos de rap também no começo. Grupos pequenos mesmo, na época, como o Negredo, era bem pequenininho, né? O Maurício DTS ali com o grupo dele era bem pequenininho. Eu ia lá dar uma camiseta pra cada um. Os caras foram usando, foram usando. E aí entrou a parte profissional mesmo. Eu fui organizando a empresa. Como eu tinha trabalhado em muitos comércios, eu comecei a organizar a empresa do jeito dos comércios que eu trabalhei. E outra coisa, eu sempre fui fã de bandas de rock e eu acompanhava a evolução das bandas de rock. Eu falava, pô, no rap não tem uma banda que nem eu quis, que faz a própria camiseta, boné, chaveiro, sabe? Então eu comecei atrás disso. E aí, indo atrás dessa, eu comecei a pedir catálogo. Então eu mandava uma carta pro Canadá pra eles me mandarem um catálogo. E eu olhando o catálogo deles, eu aprendia. Puta, dá pra fazer bandana, dá pra fazer chaveiro. Tanto que quando eu comecei a fazer meus primeiros produtos, eu fui chamado num debate. Um cara do crime me chamou e falou, ó, você fez boné rosa, certo? Isso aí é a ideia pra você morrer. Eu fui lá no centro do Capão, onde tinha o samba, e os caras me chamaram nessa ideia. Aí eu falei, peraí, eu vou morrer porque eu fiz um boné rosa. É, bagulho de mulher, de viado. Eu falei, não, migrão, mas você nasceu da onde? Então eu tinha um pensamento muito atrasado no rap. Eu tive que debater pra fazer um boné rosa. E depois de anos, todos os rappers estavam usando rosa. E todos os rappers estavam um beijão no seu coração, meu queridão. Então eu não entendi nada. Eu falei, ô, negócio, eu previ antes e já fiz antes, né? Mas era difícil até roupa pra mulher. Quando eu fazia na Onda Sul, os caras falaram que não iam comprar mais roupa comigo. Ah, tá fazendo roupa até pra mulher. Então vai entrar a mulher na loja do cara. E eu falava, mas que tipo de cultura doida é essa, mano? Então o hip hop teve que dar uma evoluída. E quanto à questão das lojas, a Onda Sul, ela veio, por exemplo, na loja do shopping, mais, quando eu abri a loja do shopping, eu fiz lançamentos de vários poetas, vários artistas, e muitos deles até hoje não entenderam que eles podiam ter divulgado nas páginas deles, que eles podiam ter feito o lançamento bombar. Porque o rap tem uma coisa, às vezes, que me dá comichão, cara, me faz coçar. Se eu contrato o GOG e eu contrato um outro rapper e ponho o mesmo flyer, o outro rapper não divulga porque ele não gosta do GOG. Ele não quer dar o público dele pro GOG. Então ele tem 50 pessoas que ele não quer pôr no canal dele, 50 pessoas, pra não divulgar o GOG. Aí o GOG faz o quê? Ele não divulgou, eu também não vou divulgar. E aí, nessa briga toda, até eu entender, a cultura demorou 20 anos. Demorou 20 anos pra me entender. Pois é, mano, você vê, olha só. Gente, nós estamos vendo aqui, o Ferréz, ele viu o hip hop de fora, ele... Muita gente do rock já me retratou isso, sabe, Ferréz? Mano, eu vi pro hip hop, mano, porque eu falei, mano, o rock... Não, mano, aquilo ali, na hora que ele entrou, que ele passou a participar, ele falou, mano, mas espera aí, não estou entendendo. Sabe? Muita gente se decepciona. Agora, a gente não pode deixar de dizer que o hip hop é uma reprografia do Brasil, da quebrada, né? De uma comunidade machista, que tem, sabe, toda essa questão do gênero, da discussão de gênero. E isso passou a ser prato no dia da discussão, né? Em pleno século XXI. Isso não era, né? Em 2000, 2001, você não tinha nenhuma discussão nessas questões. Mas em outros movimentos já tinha. Sim. No movimento punk, dez anos antes, já tinha direito pela libertação LGBT, já tinha dentro do movimento punk. Não era esse nome, mas existiam pass-teatas em prol do homossexual. O cara falou, não, vamos liberar o homossexual. Na época, chamava de homossexual. Então, o cara falou, vamos liberar os gays, vamos lutar a favor dos gays. Os próprios caras de comunidade, que moravam na favela, que era punk, lutavam a favor dos gays, muitas vezes. E dentro da nossa cultura demorou muito. Eu entendo, God, eu despreparo o comercial, eu entendo, e eu fiz parte dessa mesma favela também. Eu entendo tudo isso, eu entendo o preconceito, eu entendo o ódio ao nosso povo, quando um de nós evolui. Eu entendo tudo isso. Eu só não entendo, a pessoa não evolui. Vinte anos depois, a gente ainda está com o movimento voltado para o próprio umbigo o tempo inteiro, aí, desculpa, eu já não entendo. Porque a gente vai num show hoje, dez artistas nacionais, e quando a gente volta do show, o cara fala, só o meu show que prestou. O outro artista fala, não, o cara ali errou uma parte da letra. O outro público fala, não, eu gostei, mas na terceira música, ele olhou para o lado. Isso tem que parar dentro da cultura. A gente tem que aprender a voltar, a ver o amor que tinha nos palcos. Então, por exemplo, eu fui para um gangster paradise, que você fazia parte, que você fez parte, e na hora que o sistema negro entrou no meio do show do Consciência Humana, eu chorei de emoção. Na hora que você cantar, eu chorei de emoção. E lá não tinha uma água para tomar, porque a estrutura do bagulho era tudo zoada. Você sabe, muitas vezes, os caras ali, o Douglas, eles fazem o que dá, eles são batalhadores. Mas a emoção estava lá. Então, quando acabou o show, eu fui falar para os caras, mas você viu isso? Nada. Som com problema, faltando isso e aquilo, mas nada se equipara ao peso do rap nacional. Olha que lindo, naquele momento, naquele outro momento. Olha, carta mãe áfrica quando entrou, olha tal coisa. Ah, mas aí lá fora sai uma briga. Então, o nosso povo está voltado para ver, muitas vezes, o defeito. E a gente tem que parar de olhar o defeito, mano. Não importa se o cabelo é tingido, amigão. O importante é que ele está colorido, entendeu? Mas aí a gente está voltando. É uma neurose que a gente criou dentro do movimento. Assim como o poeta não vale R$30,00, o livro não vale R$40,00. Então, essas questões que não se derrotam, isso não se debate, entendeu? Mas o nosso próprio povo, quando vai para um show, não chora quando é R$50,00. Quando vai para um show de rock lá no Rio de Janeiro, não reclama que é R$1.000,00 em show. Entendeu? Então, a gente tem que meio que vira e mexe falar disso também. Isso é um defeito que o movimento trabalhou esse defeito. O movimento trabalhou esse defeito. Muitos artistas, muitos artistas, durante os anos, eles... Tá certo. Olha, Therese, o que você fala assim, sabe, vem, já vem na minha mente a cena, né, sabe, a cena. Eu já tive problemas com produtores, né, produtores que, as pessoas que fazem os eventos, porque a gente falava, mano, o cachê está tudo certo, né, mas eu queria que você colocasse água que não fosse gelada no camarim e algumas frutas. Mano, o cara é doidável. O que é fruta? Você quer fruta no camarim? Sabe? Eu falei, não, olha, eu não quero cerveja, mano, eu quero fruta. E a gente... Eu já cheguei a ter problemas, né, de relação com produtores por essa cena. Mas isso tem melhorado bastante. Eu queria saber, Ferreira, e as pessoas querem saber também, todo mundo quer saber, como é que foi essa alavancada da carreira do Ferreira. Porque você começa, né, mano, aí, 97, você lança seu primeiro livro. A gente vem... Capão Pecado em 2000 já é uma cena, mas é um romance. E como é ter hoje os livros editados em vários países? Tem gente da Argentina aqui na live. Como é que isso tudo vem à sua mente? Como é que você percebe essa cena? Eu parei de te ouvir. Parei de te ouvir. Nós vamos fazer o seguinte, Ferreira. Eu não sei se foi aí, se é aqui. Nós estamos nos vendo. Você me ouve? Você me ouve? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo na live, tá bom? Eu vou te chamar, vou tirar e te chamar. Firmeza? Para ver se volta. Salve, gente. Então, estamos aqui, tivemos um probleminha aí de conexão. Não sei se é aqui em Brasília ou em São Paulo, na zona sul de São Paulo, onde Ferreira se encontra. E sei que está maravilhoso. Fica aí. Vou tentar restabelecer a conexão aqui. Se tiver algum problema, eu vou até trocar o celular. Nós estamos aqui com o escritor, romancista, pontista, Ferreira, certo? Um arsenal de conhecimento, dos parceiros mais respeitados do hip-hop, da literatura periférica, marginal. Não só no Brasil, mas em todo o planeta, certo? E nós temos a honra de ouvir Ferreira. Um cara super simples, né? Você vê da gramatura que é o conhecimento do Ferreira, mas ele conversa com a língua do povo, da comunidade, sabe? E é esse viés, eu acho que é essa cena que traz a riqueza do debate. Debate show, debate para frente. Vamos ver se a gente consegue trazer de volta o Ferreira aqui para a nossa live. Nós temos que criar uma estratégia de um canal mais estável para nós. Nós estamos pensando nisso. Eu não estou. Eu vou ser com o Ferreira. Opa, me ouvindo, Ferreira? Voltei, agora eu estou ouvindo. Oh, maravilha, mano. É porque o pessoal está falando aqui, mano, a live está tão pesada que a internet não aguenta. Está caindo, está caindo. Ferreira, eu não sei se você ouviu a pergunta. Não ouvi, desculpa. É o seguinte, meu irmão. Eu perguntei, poxa, o Ferreira lança seu primeiro livro em 97, Capão Pecado já é um sucesso em 2000. Aí um romance na quebrada. Como é que você explica para a quebrada? Essa mesma quebrada que a gente falou que tem uma certa dificuldade de entender algumas cenas, né? A gente tem que explicar com todo respeito, com todo carinho. Depois que eles pegam, já era. Mas, pô, é um romance. E aí vem o Ferreira no mundo todo, né, mano? Saca? Vem o Ferreira com livros na Europa, com livros na América Latina, viajando. Eu vejo que você viaja muito. Como é que se deu isso? E o ser humano periférico aí, mano? Sabe? A cara de quebrada, né? O da ideia. É o que enriquece esse caminho? É o que dá a gramatura desse sucesso seu, mano, todo? Ó, cara, eu vou te falar. Quando eu lancei o romance, realmente foi um desafio. Porque as pessoas falavam romance, negócio de mulher, de namorado. Eu, não, não. O romance é um livro grande, tá ligado? O romance é uma história grande. Chama romance por causa disso. Mas não tinha um movimento de poesia de saraus naquela época, né? Quando eu lancei o Capão Pecado, estava começando a coperista. Então, não tinha movimento nenhum. Eu não tinha nem onde lançar o livro. Eu pegava o livro e lançava em alguns outros... Em algumas quebradas, em alguns centros culturais de quebrada. Que eram cedinhas que dava ali, lanche para as crianças e tal. Então, tudo isso, para mim, também foi muito louco, assim. Agora, quando eu vou para fora, o que faz eu me segurar bem é a parte ideológica, né? Porque, meu, você passa, você fica no hotel, cinco estrelas, você anda com o carro do consulado. Muitas vezes eu vou convidado por faculdades grandes, também, que nem nos Estados Unidos. Eu fui convidado pela Brown, que é uma universidade gigantesca, né? Que tem em Rhode Island. E aí, se você fica lá, você tem todo o luxo. Você acorda como um cara de classe alta, né? Comendo bem, dormindo bem. E depois você tem que voltar para a quebrada, né, mano? Quando eu voltei da Alemanha a primeira vez, na minha casa eu ganhei minha vida. E aí tinha uma fogueira na frente da minha casa. Os caras ouviram funk. E aí eu falei, caralho, eu voltei e tomei funk. Eu vi no funk, na uma fogueira. Sendo que eu estava alguns dias antes na Europa. É muito louco. Por isso. Mas em todos esses lugares. Dá uma saudade, assim, do meu movimento, das músicas que eu gosto. Eu fui convidado pela minha obra, né? Então, eu chegava no lugar e estava o nome do livro lá, gigantesco. Eu cheguei na feira de Berlim e estava uma parede inteira de um prédio com a foto do livro meu. Então, eu tenho um quadrinho, que eu tirei uma foto na Itália, que é assim, autor estrangeiro. E a primeira vez que eu vi uma livraria na Itália escrito autor estrangeiro em meus livros lá, eu falei, como assim, autor estrangeiro, mano? Na minha cabeça, eu não sei se eu sou autor estrangeiro. Eu sou autor estrangeiro na Itália, né? E na minha mente, ficou bloqueado isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é bom você ver aonde a literatura chegou. Isso com todos os boicotes que o mercado nacional tem. Os autores nacionais nunca me conhecem como escritor. Muitos autores brasileiros não falam nem no trabalho do Puzo, nem no trabalho do Vaz, nem no trabalho do Sacolinha, de ninguém. Eles não falam do Wesley Barbosa, eles não falam do nosso trabalho. A gente é sempre tido como pessoas que fazem livros de desabafo. E os nossos livros, muitas vezes, os meus livros são de ficção. Eu falo muito a ficção, mas, ao mesmo tempo, eles não dão esse crédito. Por exemplo, hoje, juntando todo o sarau do Brasil, nós somos o povo. O povo da periferia é o povo que mais... Consome poesia no Brasil, mas nunca vai ser dado para a favela. Nunca vão falar que a favela consome mais... Não vai ser dado pelo... ...oponente. A gente tem como... Entendeu. Você me ouve? Você consegue me ouvir? Eu não consigo te ouvir, Ferreis. Gente, peço desculpa a vocês. Essa hora é uma hora de muito tráfego na internet, né? E caiu o áudio. Eu vou voltar aqui no... Gente, eu acho que vou tirar até meu fone, vou conversar com vocês. Eu já estou aqui a bom, antes mesmo. Então, nós estamos com o Ferreis num momento crucial, né? Da nossa comunidade, das periferias do Brasil. E a riqueza do que o Ferreis traz para a gente, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção. É de uma profundidade imensa. Você vendo aí o que acontece com o rap nacional, acontece com a literatura. Nós não somos citados, nós não somos comentados. Nós somos aturados num mercado que... Ele não foi preparado para nós, principalmente o mercado da literatura. Mas ele vai buscar, sendo que é um escritor preto, Machado de Assis, que é considerado o maior escritor da história. Então, eles vão ter que aguentar mais. Ferreis, voltamos aí. Sim, meu irmão, continua seu raciocínio. Então, não, era isso. Eu queria só deixar essa parte, que é muito importante fazer a carreira nacional. Mas, por exemplo, eu fui conhecer o Maranhão depois. Eu fui para toda a Europa, fui para a Ásia. Mano, eu fiz palestra na Croácia, para depois conhecer o Maranhão. É muito louco esse nosso país, né? Eu não conhecia Pernambuco, não deixaram eu ir em Pernambuco antes de ir para a Flórida, sabe? Lançar livro no Haiti. Então, você fica se perguntando, América Latina, a mesma coisa. Eu fiz toda a Europa, fiz uma parte da Croácia, fiz uma parte do... Quase cheguei na África. E depois que eu fui conhecer a América Latina, eu fui convidado, tem poucos anos, para poder conhecer a Colômbia. Os países que eu fui, a Bolívia, foi depois. O México, né? Eu tinha muita vontade de ir no México. Eu gosto muito da cultura mexicana. E fui depois disso tudo. Então, tem hora que é muito louco. Eu tive que ir três vezes para a Itália, duas, três vezes para a Alemanha, para depois poder ter acesso à América Latina. Que louco. Terrez, a gente está falando da dificuldade de levar nossa arte, nosso texto, para dentro do nosso próprio território. A gente percebe também, pela sua fala, que existe uma invisibilidade tramada da nossa literatura, da literatura periférica, para dentro desse mercado da literatura. Por outro lado, como é que é, sabe? Por exemplo, uma das maiores escrituras que eu tenho, assim, sabe, de mente, é a Dinha. A Dinha escreve muito bem, né? E a Dinha... Como é que você vê? Como é que você percebe? É mais difícil para as mulheres pretas, por exemplo, no seu texto, hoje, dentro da literatura? As mulheres têm conseguido espaço. Como é que você vê isso, mano? Olha, eu acho que, na verdade, existe um processo de embranquecimento da cultura em todos os estágios. Você vê o tanto de acessos que tem os grupos brancos, que estão surgindo de classe média, né? E quando eu falo isso, os caras falam, pô, mas aí você está sendo preconceituoso. Não, não estou sendo. Eles são favorecidos. Esses rappers são favorecidos. Ao mesmo tempo, escritoras também brancas são favorecidas. E aí, tudo isso deslegitima o movimento que a gente tem. Então, você vê aí algumas autoras e alguns autores que nem têm tanto impacto, que nem escrevem tão bem, né? E sempre estão brilhando, participando com o curso, sempre estão com o teste, sempre estão nesse tempo. E a gente, da nossa cor, da nossa luta, você nunca vê chegando. Porque é do lugar de onde fala, né? Então, você vê que tem autores de classe média que falam de outro lugar. E eles representam muito bem a gente, inclusive, viu? Quando vão falar do nosso poder, do nosso povo, eles falam muito bem. E, às vezes, o nosso povo está tentando galgar e não tem espaço. Quantos grupos de rappers, de meninos negros, foram invisibilizados por rappers brancos que têm mais espaço? Que conseguem mandar o motorista levar eles lá no show? Que conseguem não cobrar pelo ingresso? Que conseguem bancar o próprio videoclipe? Entendeu? Então, tudo isso existe em todas as culturas. Isso é normal, no sertanejo, no rock, mas no rap e na literatura marginal, isso destrói vidas. Porque a menina que está escrevendo esse tempo todo e não vai ter espaço, uma hora ela vai ter que trabalhar. E ela vai procurar um trabalho ali que nem é tão digno perto do que ela escreve, sabe? E aí, enquanto o outro vai ser beneficiado, a outra vai ser beneficiada. Então, a nossa luta é que, para quem é bom, para quem está trabalhando, para quem está correndo, que tem espaço. Estou pedindo espaço para quem é ruim, não. Para quem está começando agora, para quem está lutando, não. Estou pedindo espaço para quem é bom. Porque as pessoas estão dez anos escrevendo um tipo de literatura e não conseguem expor. Eu vendi com o Capão Pecado mais do que a maioria e a média dos autores elitistas desse país. Mas eu nunca fui recompensado com nenhum prêmio pelo Capão Pecado. Sabe por quê? Porque é de onde eu falo. De onde eu falo e quem eu represento não interessa. Entendeu? Então, eu tenho autores... Eu fiz um movimento aqui de literatura marginal e eu tinha as palestras de literatura marginal na favela que a gente conseguiu pagar para os autores virem. A gente pagava. Muito autor não me atendia, não retornava e não queria. Mas ele ia fazer palestra na Monteiro Lobato de graça, porque a Monteiro Lobato é do lado da elite que ele quer alcançar. Então, ele está escolhendo o tipo de leitor que ele quer. Ele não quer o leitor do povão. Ele não quer o leitor povão. Ele quer o leitor da classe média alta, que ele pode tomar um cafezinho, discutir. Entendeu? Certo. Nós tivemos a indicação da professora, da nossa mestranda. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Ela que foi indicada para a Academia Brasileira de Letras. E ficou muito distante, sabe? A expectativa nossa era que ela teria uma cadeira. Mas eu queria que, antes de falar disso, você falasse para nós de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Ave Maria. Quem não conhece Carolina Maria de Jesus, vá ler Carolina. Pois é. É um quarto de despejo, sabe? A obra dela, você que viaja no exterior, ela é tão conhecida, Ferréz. É uma das mais lidas. Sabe? É um quarto de despejo, sabe? A Carolina, os estudos dela, por exemplo, os originais da Carolina de Jesus, eles estão na Alemanha, né? Uma parte na Alemanha e uma pequena parte está nos Estados Unidos, sabe? Então, ela é uma autora consagrada, não só por ter feito um quarto de despejo, mas por ter feito o Diário de Bititita e por ter feito outros livros também, né? Ela evoluiu como escritora depois e acabou fazendo vários outros livros. Se tem um grande erro quando se fala de Carolina, que as pessoas resumem Carolina a uma mulher catadora de papelão que pegava livros na rua, começou a ler e escrever um diário. Isso não é verdade. A Carolina, ela teve um embasamento onde ela nasceu. Tinha um padre que ficava lendo contos pra ela. A Carolina, trabalhando de empregada doméstica, ela pedia pra trocar o salário dela por acesso à biblioteca do médico que ela trabalhava. A Carolina tem histórias fantásticas que as pessoas sempre relacionam a gente, Gog, com sorte. A gente traz... O Gog traz o poema da onde? Isso é bom pro pessoal que tá assistindo, ó. Ouve isso que eu tô falando. Ó, o Gog traz o poema da onde? É inspiração. Não, é labuta, é leitura também, é carga de genética que vem do pai do cara, da mãe do cara. Não, é tudo que o pobre faz é espiritual. Você já percebeu? Do nada, ó, é mágico. O Ferré se escreveu um livro mágico. O Gog escreveu... Ah, o tal humano escreve poesia e é mágico. Não, não, irmão. A gente estuda, a gente trabalha, a gente labuda, labuta muito. Cada verso daquele é trabalhado com a britadeira gigante, com martelo gigante. A gente teve maior do que a do Tormann, pra lapidar uma frase. Mas parece que vem por mágica. Então, também, nós temos que tirar isso. A Carolina, ela não escrevia por mágica. A Carolina escrevia porque ela tinha um embasamento de leitura. Ela foi... Ela teve o acesso à oralidade dos pontos que falavam pra ela naquela praça. E depois ela foi atrás de leitura. Nada vem espiritualmente assim também não, rapaz. Existe o dom, existe a facilidade que a gente tem pra fazer algumas coisas, mas labutar é importante. E quando se trata de cultura de periferia, parece que tudo é espírito. Parece que tudo vem do espiritual. Entendeu? É uma coisa que a elite usa pra poder diminuir o nosso dom também. Isso é louco. E veja bem, essa elite, ela teve, né, a chance de ser redimido pra dizer, olha, aprendemos, estávamos errados. Mas eu falei antes, né, da Academia Brasileira de Letras, pra me referir à professora e parceira nossa, Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo. Que tá viva. Eles tiveram a chance, mas... Mais uma vez. Sim. A Conceição Evaristo, é bom dizer pras pessoas que ela tá viva. Porque as pessoas só falam das pessoas quando elas morrem, né? Pois é. Então, é sempre bom falar, a Conceição tá viva e muito viva. Pois é. Quando você vê Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor, né, sabe, um romance maravilhoso. E a gente sente essa necessidade que a nossa comunidade aprenda. As pessoas perguntam muito pra mim, Ferreira. Gogue, como é que se faz uma letra? E as pessoas querem pegar aquela letra... A gente escreve matematicamente, mas é o esforço, é o estudo. Por exemplo, agora eu fiz uma música chamada 60 Anos em 5. 60 Anos em 5, ela nasce, o nome dela nasce porque durante a utopia da criação de Brasília, JK, Juscelino Kubitschek, construiu Brasília na utopia dos 50 Anos em 5. Certo? E 60 Anos em 5, eu tô contando 60 Anos de Brasília, tendo a quinta música da saga de Brasília. 60 Anos em 5. Aí eu fui pesquisar, Ferreira. Sabe o que eu descobri? Estudando, buscando, que a primeira criança que nasceu na minha cidade, em Brasília, ela foi batizada como Brasília Maria Costa Góes. E foi afilhada de JK. Teve vários debutantes, teve tudo. E no final, Brasília, né? Brasília morreu. E nem flores a cidade mandou dar despedido. Achará nem... Então, daí, nasce o argumento. E as pessoas, poxa, o Gog é um cara inteligente. Não. A inteligência, aguçar a mente, é o que leva ao que as pessoas pensam que é inteligente. Inteligentes, todos nós somos. O ser humano é inteligente. A elite que colocou essa visão de quem é inteligente é quem estuda. Não, todos nós somos inteligentes. Agora, pesquisa, buscar a história, né? E ainda mais. A elite nos fez confundir informação com conhecimento. As pessoas têm informação. Informação você pega para saber onde é o endereço. Conhecimento você pega para saber como é que constrói um bairro. É diferente. Tem as duas diferenças. Tem as duas diferenças. E o acesso, o acesso que a sua música, o acesso que a sua música, e algumas poesias que a gente faz, alguns textos, alcança, às vezes não alcança todo o nosso povo, por causa dessa diferença. Às vezes, é cansado para poder alcançar o máximo possível. Sim, Ferreira, você vê. Vamos esquentar nossa live, né, mano? Porque, sabe, eu já falava, a live com o Ferreira é pesada e o Ferreira não foge ao combate. Mano, nós temos, assim, um embrantiçamento no hip-hop. E na literatura, ela é diferente. Nós temos aí, sabe, nós sabemos das cartas racistas de Monteiro Lobato. Então, é a mesma coisa que as avenidas, né? Duque de Caxias, Raposo Tavares, Ayanguera, que é Demônio Loura e Dupi Guarani, sabe? E nós temos Monteiro Lobato, né? Deixando nossas criancinhas com alguém que sonhava no Brasil como a Concus Clã, né? Ele queria o embrantiçamento. Era mais um que pensava dessa forma. E esses escritores, eles são... Parece que eles são, assim, bem remunerados pelo papel que fizeram com a de vida. Não pela arte que fizeram em vida, Carlos. Mas, ó, você pega só. O Monteiro Lobato, ele é um ótimo escritor. Ele colocava lições de matemática dentro, por exemplo, de renações de narizinho, né? Então, ele teve um papel importante. Isso não se discute. É um ótimo escritor, um cara fenomenal, que acreditava na distribuição de livros em açougues, em escolas, em supermercados. Ele tinha tudo isso. Mas a questão da cor, aí a gente tem que estudar o Monteiro Lobato de uma forma que a gente não pode separar uma coisa da outra. Tem que ser junto. Mas no Brasil, se separar, não. Era só um preconceitozinho. Porra, velho. Como só um preconceitozinho, né? Não, porque a época mudou. A época mudou, mas vamos colocar ele, então, na atualidade. Não vamos rasgar o que o cara escreveu. Não vamos dizer que o cara é ruim, que não é de forma nenhuma. Mas tem que se trabalhar isso. Ó, grandes países que se causou grande mal, que nem na Alemanha, as pessoas superaram e não esconderam a sua dor. Elas superam a sua dor. Existe um museu do holocausto. Aqui no Brasil, se joga para debaixo do tapete. Se pega um autor, um cara aí do YouTube, ele foi preconceituoso, os caras querem que acabe. O cara vai lá, paga no YouTube. Não, vamos debater, vamos crescer como nada. Estamos debatendo. É assim que homem faz, é assim que mulher faz de verdade. A gente debate quando erra. A gente pede desculpa quando erra. Agora não. No Brasil, se joga tudo para debaixo do tapete. Então, o cara é tido como preconceituoso, os textos são racistas, coisas que ele fazia na época é racista, e aí não. O rap, o rock and roll, o punk rock, e a literatura, essa literatura de acesso, essa literatura de ver gente, de sentir gente, foi ela que fez com que a gente hoje tenha essa percepção, essa certeza que cultura não é o livro mais alto da estante, que cultura é toda manifestação humana, e que a cultura nos torna únicos. Só eu tenho esse conhecimento. A cultura é só a vivência. Antes, não. A cultura é o que você escrevia, o que você conhecia. Esse aglomerado, ele vem, e isso cresce muito, de meados dos anos 90 para cá, e coincide com esse avalanche do hip-hop, da literatura, do acesso das cotas nas universidades. Então, foi uma transformação que a gente percebe hoje. O ser cultural hoje é visto caminhando, ele não é só visto escrevendo obras e odisseias. Eu acho que você está certíssimo com o que você falou, mas a gente tem muito a conquistar ainda. A gente tem uma oralidade que a gente não explora nas escolas. Você podia, com a oralidade dele, demonstrar aquilo. A gente é muito forte na questão de ler, de mostrar com o corpo, de mostrar com a performance o que a gente pode fazer. E, dentro das escolas, isso não é aceito. A gente tem uma burocratização do conhecimento. A gente tem, dentro das tecas, uma falta de diversidade do que você quer ler, do que você pode ler. Então, você vai em que ficou dentro do galpão presa na época do Holocausto, mas não vai em cobra sobre uma menina de Minas Gerais também, entendeu? Então, a gente é um povo que não se reconhece como cultura. Eu montei uma editora agora de quadrinhos e a gente tem que importar autores e publicar autores estrangeiros, não só porque a gente quer, porque o público só pede autor estrangeiro. E aí, quando eu vou publicar um autor nacional, eu tenho que fazer um trabalho com ele muito mais forte, muito mais forte, trazer autógrafo, trazer lançamentos em vários estados, porque, senão, isso não funciona. Porque o próprio povo é condicionado. A gente tem um complexo de vira-lata tremendo. Quem é 50 Cent's, perto dos poetas que nós temos aqui? E o povo fala, não, 50 Cent's, você vai pegar a tradução da letra, é horrível, show ao vivo do cara é horrível, mas a gente tem aquele complexo de admirar o outro, admirar o distante, sabe? Triste de um povo que não reconhece a sua raiz, né? A gente não conhece o Suassuna, a gente não conhece Zé do Cachão, você vai falar disso para as pessoas, as pessoas, ah, o cara da Zunha é grande. Não, é um grande cineasta que passou por essa vida e você não... você não conheceu, você nunca foi num cinema para ver um filme do Mujica, você foi num filme e vê todos os Super Vida, mas não foi ver o Mujica no cinema, no Mujica. Então, a gente tem muito a construir. E esse governo é uma desconstrução. Esse governo, ele veio para desconstruir mais ainda. Um governo que manda rasgar pôster de cinema, um governo que boicota lançamento de livro de alguém que está querendo acabar com o Sesc, com a rede Fiesp. Então, a gente tem muita luta para fazer. Nós estamos num momento crítico onde pessoas que têm o que falar têm que falar cada vez mais. Pois é, Fies. Eu queria que você falasse um pouco da iniciativa do Selo Povo, superinteressante, as pessoas conhecerem livros de bolso, não é, mano? Sim, a gente começou com livros de bolso. A Selo Povo é uma ideia de fazer livros de autores nacionais. Eu publico vários autores e publico alguns livros meus também. A gente montou uma editora aqui da Piscirica da Serra. Trabalhamos com vários livros. Publicamos recentemente o My Way, que é um livro sobre o movimento punk. Então, quem quiser ter acesso ao que é, pode entrar no Instagram aí, arroba selopovo.com e acho que é isso, né? Eu sou ruim de mídia. Mas no Instagram tem lá, arroba selopovo. Você entra lá e você vai ver os livros que a gente lança, o trabalho que a gente faz. É um trabalho difícil de fazer. O livro cada vez está mais restrito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um povo que gosta também do que a gente faz. Olha, quando eu falava, você falou sobre suas influências, né? Com a gente também. E que... Até você me desculpa estar falando, porque eu sei que é... Não é muito fácil para nós que convivemos, que é o Preto Góes, mano. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Preto Góes, de se conhecer Preto Góes, da sociedade do Código de Barras. Como é que foi isso? Você lançar esse livro, preparar. Aconteceu isso comigo em relação ao Félix Coban, né? Depois que o Félix morreu, eu tive que lançar o disco do Félix. E, sabe, não foi fácil. Ele veio me procurar, quando ele veio... Eu conheci ele no Maranhão, não, no Pará, eu acho. e... Certo. Agora, eu vou... Não sei se é a internet aqui. Deixa eu ver se... Se eu consigo entrar. Não? Oi. Estou vindo para um cômodo aqui, mas... Ferreira, vamos ter que voltar. O Aldo Vitor Ferreira está falhando nesse momento superimportante. Deixa eu buscar Ferreira de novo aqui. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Agora sim, agora voltou. Poxa, velho. Desculpa, Ferreira. Não esquece... Não, ok? Isso é nóis. Não esquece, quando você for postar no Stories, todas essas paradas, você tem que postar também no Stories, tá bom? Tá bom. Beleza? Tá certinho. Certíssimo. Bom, o Góes, é uma felicidade para mim ter convivido com ele. Ele veio do Maranhão para cá, ele me procurou, porque ele falou, mano, eu vim procurar aqui o quartel-general da Revolução e não achei, mano. Fui na galeria, só tinha loja. Fui não sei aonde, só... Então, eu vim aqui atrás de você, esse negócio de um da sul. Eu falei, legal, que eu posso te arrumar uma cama aqui no canto, para você dormir. E no outro dia, mano, você vai conhecer a um da sul, a biblioteca que a gente tem, a ONG. E aí ele viu e ficou encantado, com o que a gente estava começando a construir. Com o que a gente estava começando a construir. E aí, no final, ele ficou um grande amigo. Eu comecei a envolver ele politicamente, porque ele era um cara muito político. Fus ele para trabalhar junto com o Vicente Cândido. Eu estava no trabalho ali de mostrar cultura, de representar cultura. Coloquei ele e falei, ó, faz esse trampo aí que eu vou escrever, mano. Esse bagulho já encheu meu saco de ficar representando para um lado e para o outro. E ele foi trampar. E aí, nisso, a gente até fez uma homenagem para o Sabotage na Câmara Municipal, não sabendo que quase um ano depois a gente ia fazer uma homenagem para ele lá também. A gente enterrou ele com a bandeira do MST. Foi uma tristeza muito grande. Um grande revolucionário, um grande líder, um cara com visão, sabe? E ele tinha escrito um grande romance, que era A Soma do que Somos, que inclusive no livro fala que se um irmão morre, o outro morre também. E para quem não sabe, o irmão do Góes veio a falecer antes dele, né? É uma coincidência terrível, sim. Mas quem não conhece a história de Preto Góes, por favor, A Sociedade do Código de Barras, que é o livro dele, e A Soma do que Somos é um conto dele fabuloso. Vá pesquisar. Vá pesquisar, porque vocês estão perdendo uma grande... uma grande... uma grande personalidade, mano. Um cara que sabia muito, era muito imbuído do que falava, sabe? e faz muita falta. Mas onde ele está, ele está cantando Tchê, né? Onde ele está, ele está tumultuando. E ele tinha uma grande frase, né, Gog? Que é, se o sangue da nobreza é azul, vamos esvaziados e encher nossas canetas, né? Que louco, mano. Sabe o clã nordestino, né, mano? Saca. Eu tenho uma relação ainda com o time do clã, com o Werck, com o Ertes, né? Com o Lamar, com o Nando. Então, é... Clão Burbano é uma referência para nós e o hip-hop do Maranhão é um dos mais politizados do país e Preto Góis tem uma... Sabe? É todo o hip-hop de cima, né, mano? Você vai no Maranhão, mas você vai também no Piauí, você tem o Gil Bebê, você vai... você vai no Ceará, você tem o Zezé, saca? E você vai descendo, você tem Salvador, você tem Nelson Maka, tem Hamilton Borges, tem Vilma Reis. Então, tem toda uma cena, né, mano? Que você fala assim, olha, sabe, é realmente o Hot Black, o próprio Hernani RVM que está aí com nós e a gente fica muito feliz disso. E, mano, mas você, além de ser, né, um parceiro dos rappers, você também tem disco gravado, Treff, né, mano? Saca? Três Favelas, não é isso? Fala pra gente um pouco dessa aventura, dessa fita de escrever letra de rap, de cantar no Bumbo e na Caixa, como é que é isso, velho? Eu acho que tanto se envolver, né, eu tentei cantar ali alguma coisa e na época eu estava fazendo um disco, quando eu estava fazendo o meu disco solo, o primeiro disco que eu lancei foi até pela Sony, que ele saiu pela Velas, aí depois eu estava na produção do novo disco e aí o Maurício estava produzindo o disco dele também, o Odair estava perto ali, que é do Negredo, e a gente falou, mano, vamos fazer alguma coisa aqui, juntamos as músicas e eu compus ao lado do Maurício, o Odair lá, sempre junto, fazendo as bases e no final formou o Trefe, que é um grupo que eu tenho muito orgulho de ter feito, é um projeto, né, na verdade, é um grupo, é um projeto que eu tive orgulho de fazer, a gente fez vários shows, mas aí a gente volta àquela questão que eu não posso mentir, a gente volta àquela questão, o Maurício trabalhando, lutando, pegando o dinheiro dele, pondo no grupo, eu pegando, fazendo capa, arte final, contratando artista, desenhista, e no final, quando a gente vai fazer um show, os grupos dão duas músicas para a gente tocar, boicotam o Flyer, e aí eu falei, eu não quero fazer parte disso não, eu já estou, eu já estou com 30 e poucos anos, eu não vou fazer parte disso não, foi o que me desanimou de tocar uma carreira dentro do Rap Nacional, então eu admiro muito os grupos que continuam, porque não é fácil, sabe, você, a gente, logo quando surgiu com o grupo, muitos outros grupos falaram, ah não, mano, aqui não tem espaço, ali não, e aí eu já estava falando, ah, mano, eu não vou reconstruir o movimento, tentar reconstruir o movimento é muito soberba com um cara com tantos problemas como o meu, né, e teve muitas coisas também que eu fiz, que eu acabei me afastando da literatura, e a literatura, ela é muito, mas ela é muito egoísta, mano, e ela me puxava de volta, eu falava, você vai escrever, então o Trefe foi um momento lindo, que a gente compôs, eu tenho muito orgulho das músicas que eu compôs junto com o Maurício, é um CD, para mim, muito legal, eu fiz vários shows naquela época, mas eu nunca fui um rapper, nunca me considerei um rapper, o cara que canta bem, nada, pelo contrário, eu não consigo nem ouvir minha voz, tá ligado? E eu acho que a gente tem que saber as nossas limitações, né, e eu acabo participando hoje de alguns CDs, participei do A286, participei do CD novo do Eduardo, tudo fazendo poesia, então hoje eu faço poesia mesmo, me coloquei no meu lugar ali, e deixo os caras rimar, tem rimador bom demais, Pois é irmão, você conheceu também o nosso saudoso Gato Preto, e Gato Preto tinha uma frase muito, muito, extremamente, feliz, né mano, que é, dê minhas rosas em vida, é, porque morto não sentirei o seu perfume, né, isso é muito,